Vamos lá? Você trouxe uns experimentos para a gente poder fazer aqui, para a galera ver em casa, né? Então você vai explicar o que você vai fazer, vai fazendo e vai explicando o que você está fazendo. Eu não entendo nada disso. Eu queria primeiro mostrar a capacidade de alcalinizar alguma coisa e também de acidificar aquilo ali. Então hoje a gente fala muito de água alcalina, que a água alcalina é curativa. Tem alguns médicos que dão um vazão à água alcalina, falam muito bem dela. E que tomando água alcalina, nós vamos ter um corpo alcalino. Alguns outros profissionais acham que isso não é verdade. E eu gosto de estudar, né? Porque nós temos um sistema no corpo. Deixa eu explicar. Tem profissional que diz, tomando água alcalina o corpo não fica alcalino não. Entendeu? Não. Tomando água alcalina o corpo fica alcalino sim. Quem está certo isso tudo? Vamos lá? Eu acho que os dois estão certos. É para a ciência, né? É. Eu acho que os dois estão certos porque o nosso corpo tem um sistema chamado sistema tampão. É tamponhamento o nome disso aí. Ele regula o próprio pH do sangue. Sozinho. Mas para regular o pH, se tiver um químico entendendo, ou um cara que trata água, tem que aumentar a quantidade de alguns minerais. Principalmente o cálcio, né? Por isso que se usa em tratamento de água só da cáustica, que deixa o pH lá em cima. pH é uma nomenclatura química para determinar aquilo que é suave e aquilo que é ácido. Entendeu? Quanto mais ácido o produto, mais baixo o número. Quanto mais ácido o alcalino, mais alto o número. Então, por exemplo, o refrigerante chega a ser 100 mil vezes mais ácido que o corpo humano. Tem uma tabela? Dê uma tabela aí. Mostra a tabela para o pessoal ver aí, por favor. Ele vai colocar a tabela. Passar a gente, colocar na geral. A tabela aí. Olha lá. Sim. Que bacana essa tabela, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? O vermelhinho é ácido, né? O roxinho é alcalino, ok? E o 7 ali é neutro. Esse 7 simula o sangue humano. Similar ao sangue humano, que é um pH neutro. O sangue é 7,35, 7,45. Olha que ele se mantém a maior parte do tempo. Se mantém a maior parte do tempo com o sistema de tampeamento. O tampão, o sistema tampão. Tamponamento, tampão. Enfim, ele tampa, ele regula o pH, né? Depende de mineral. Aí, tu tá comendo certinho magnésio, tá comendo certinho cálcio. Aí, tu tem que... Isso vai fazer duas, três vezes. Faltou nutriente, esse sistema falha. Pifa. Então, o sangue volta a ficar novo, não tem mais defesa do corpo. Então, dizer que só a alcalina resolve, não. Tem que ser nutriente também. Mas a água alcalina ajuda bastante nessa questão de ajudar o pH sanguíneo se regular, tá? Tirei um pouco da imagem, mostra aqui. Eu trouxe aqui um refrigerante de quinino. Tá. Ele tá mostrando também. Tá? Tá mostrando? Tá. Pode tirar a imagem um pouquinho aí, só um incêndio. Mostra a nós que nós estamos mais bonitos. Vamos lá. Ó, cadê? Aqui, passou a ponta tabela, a ponta tela. Aí. Vai lá. Não tem pressa, não. Fica tranquilo. Apareceu na câmera. Pode jogar no Tiago, não no Tiago, né? Joga dele. Aí. Aí, deve ser. É só você levantar e mostrar ele levantando pra galera. Fechou. Ó. Que é um refrigerante de quinino, que é um refrigerante de quinino, água tônica. Não existe água tônica. É um refrigerante de quinino. Eu coloquei aqui. Tá cheio de açúcar, um monte de coisa. E eu vou colocar um dosador de pH. Esse dosador chama-se azul de bromotimol. É o melhor dosador de pH do mundo. Nada supera esse aqui. Melhor que o da piscina. Aí nós vamos daqui a pouco pra tabela, tá? Certo. Quanto mais baixo o número, mais ácido. Mais vermelho, né? Se eu for colocar um dosador nesse... Ó. Pera aí. Ó. Que cor que ficou lá? Já tá ficando meio amarelado, né? Tá amarelado. Agora bota lá a foto lá do... Da outra tabela. Do pH. Tu acabou de mostrar. A outra, né? Olha lá. Que cor que é? Três ali, né? Três. Dois, três. Dois, três. Dois, três. Isso aqui é uns oitenta mil vezes mais ácido que o sangue humano. Pra deixar isso no sangue zero a zero, eu tenho que tomar um balde de água da boa. Que eu vou mostrar a água da boa pra vocês entenderem também, tá? Certo. Vamos lá, então? Traz a câmera pra mim aqui. Vem cá. Vem cá, Paim. Essa câmera aí, essa água aí é um ponto de alguma coisa. Você vai mostrar? Não, já vou mostrar aqui. Já vou mostrar. Essa aqui é um refrigerante, que pode ser de limão, água tônica, refrigerante. Isso aqui é ácido cancerígeno. Fechou? Agora eu vou mostrar uma água... Essa aqui? É uma água da boa. Essa aqui é boa, tá? É. Essa aqui é de um filtro, filtro japonês famoso. Não é um filtro barato, é um filtro bom. Chega a simular água da cachoeira. Chega a dar 10, 11 de pH. Ok? Vamos botar aqui. Filtro japonês. Você conta na internet aí, você acha fácil. Aí, agora já ficou... Ah, ok. Ó, mostra lá pra nós. Já mudou a cor. Bota a tabela pra... É isso. Ó, roxo, ó. Já foi quase pra 14, oi. Quase pra 14, ó. Praticamente, né? Com a cor dele. Mostra aqui a câmera pra mim. Pode levar, levanta mal o copo. Fechou? É, fechou. Ó. Água da boa na água da ruim. Não resolve nada. Que coisa, cara. Água da boa na água da ruim não resolve nada. Tá? Ela vai continuar ainda, ácida. Pode tomar água, alcalina o dia inteirinho. Então, peraí. Então, deixa eu... Vamos pegar aqui. Só concluindo aqui. Ajudando você no raciocínio pra galera. Então, essa água aqui era água ruim. Não, isso era um refrigerante de quinino. De quinino. Você botou o produto. Você botou agora ele, a água da boa, nessa água e ainda assim não resolveu nada. Porque precisa de, no mínimo, 30 copos da boa. Ah, pra ela ficar clara. Pra te ver como tu não deve tomar o refrigerante. Pra voltar pro 7. Não toma refrigerante. Não vai conseguir nem com a água da boa resolver o problema. Então, quer dizer, então aquela história de tomar, de tomar não sei quantos copos, mais de 30 copos com água. Não, tem que tomar. E tem que ser com pH de 11, de 10 a 11. Não, porque a maioria é 7, né? Aqui é uma água da torneira, né? É, essa aqui é a torneira. Bota pra mim, pai, bota aí. Essa é a torneira. Essa é a torneira. Vamos ver quanto é que é de pH essa da torneira. Isso foi tratada pela empresa mesmo, né? Colocaram só da cáustica pra resolver esse caso. Sim, vamos lá. Ó, vamos ver o que vai ficar. Azul. Ó, boazinha. Tá vendo? Vai lá. Tabela. Um 10 ali, né? É, 10 a 11. 9, 9. Bota 9 lá. 9, ó. pH alto. É, 9. É isso mesmo. Ok, obrigado por lei. Não é que a água lá do que vem, essa aqui tem o pH 9. Isso aqui foi colocado quimicamente. Isso foi química pra chegar a esse pH. Eu consigo fazer com só da cáustica. Essa água aqui, eu não vou fazer propaganda. Eu vou falar porque essa coisa é boa, tá? Eu não tenho nada a ver com empresa nenhuma, tá? Essas são as águas Chanson. Isso é um filtro. É, japonês. Que deixa essa água assim. Mas vou mostrar outras coisas da água também. Fechou? Fechou. Então eu não consigo. Pode botar essa água aqui também. Não é a água que tá na alcalina? É. A alcalina é forçada, tá? Sim. Não mudou nada. Não vai mudar. Eu posso fazer o que eu quiser que não muda. Duma água, alcalina. Aqui vai ficar ácido. Eu posso colocar um balde de água, que são mais de 30 copos. Não vai resolver o problema da água também. Onde é que nós vamos parar, né? É a pergunta. Vamos indo? Vamos estudar? Vamos embora. Vamos estudar. Hoje a ciência é na prática. Eu vendo essa falada não. É na prática. Vamos falar outro fator da água que é importante, que as pessoas não param. Quando fala de água, vou colocar como se tu fosse um profissional de saúde, tá? Sim. Se tu tivesse um paciente e fosse passar, que ele estivesse precisando de água, o que tu ia falar pra ele? Pra ele tomar, no mínimo, 3 litros por dia. Tá. Não é isso mesmo? Que tipo de água? Eu ia pedir pra ele tomar, como eu já sei, um pH acima de 7. Tá. Não ia conseguir. Fechou. Tá. Não ia conseguir. Mas não ia mandar tomar água? É. Pra que tu ia mandar tomar água? Pra se... Hidratar. Hidratar. Exatamente. Só que pra uma água hidratar, ela tem que ter uma tensão superficial capaz de permitir isso. O que é tensão superficial? Vamos lá. A tensão superficial da água... Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo mais prático aqui. Tá, vou dar. A tensão superficial é que faz a água ser uma gota. Já viste uma folha de árvore com uma gota ali? Aquilo é a tensão superficial, uma película que cria ali. Que deixa essa água com uma espécie de um plástico ao redor dela. Um pouco mais além. Já viste alguma poça d'água com uma aranha? Aham. Assim flutuando? Não afunda? Tu já viu? Sim, já. Então, a tensão superficial. É aquilo ali que vai determinar que essa água entre na célula mais rápida. Existe um parâmetro de avaliação de tensão superficial. Outro fator da água que é importante, isso só consegue com filtro, tá? Só consegue com filtro. A tensão superficial de água só consegue com filtro. A água muito parada, ela gera uma tensão superficial ruim. Por isso que ela hidrata menos. Tem água que hidrata menos do que seria certo pra hidratar. Depois nós temos a condutibilidade dessa água. Que é a capacidade que ela tem de energia, né? De fazer com que exista uma condução energética. Por exemplo, o fio não é de cobre? Sim. Por que ele é de cobre? Porque existe uma condutibilidade naquele fio melhor. Mas o melhor método é prata. A prata é muito rápida. Ela é mais do que o ouro, né? Depois vem o cobre. A água também é condutiva. Se tu botar a mão num fio e pé na água, tu vai ficar duro também, né? É, já era. Vai embora. Então, mas o que dá condutibilidade no processo? São os minerais que isso possui. Então, uma água, quando ela não é mineral, que não é bacana, não tem os minerais certos, ela também não conduz. Por exemplo, se eu levantar a mão aqui agora, quem que fez isso? Você, ué. Ah, é isso? Mas através da condutibilidade do meu corpo, que é 70% de água. Então, às vezes você está lento, não pensa direito, a água que você está tomando não presta. E tu é formado de água, eu sou formado de água. É verdade. Isso aí a gente acaba escutando muito, mas não com tanta precisão, né? Do porquê que isso realmente acontece, né? Porque as pessoas falam... Tem filtros que fazem a água ficar mais condutiva, tá? Então, o que que dá uma condução? Uma água mineral é condutiva. É muito boa a água mineral. Não digo a de... Depois eu vou te explicar um pouco sobre a água mineral engarrafada, se der tempo, né? E depois nós temos o fator mais... Um dos mais importantes, que é o fator ORP. Percebeu? Aí o nutricionista passou água para me tomar. Mas que água que você está tomando? Às vezes está até te engordando. A água engordando? Claro, se você colocar um... Mandar a pessoa tomar água. Água que vem de longe, engarrafada, está cheio de chino e estrógeno. Que solta do plástico. O chino e estrógeno é algo que se liga ao hormônio. Se tiver um endócrino, se você está entendendo, vai compreender bem. O chino e estrógeno atrapalha a comunicação da ligação do hormônio. Um exemplo assim. Então, os hormônios da tireoide têm dificuldade de se ligar por causa do chino e estrógeno, que vem das garrafas, que pega o sol quente, né? Então, eu preciso do ORP. O fator de ORP chama-se o potencial de oxorredução. Qualquer coisa tem oxidação e não oxidação, tá? Já ouvi-se falar em oxidante e não oxidante. Isso é comum, né? Ah, ouvi falar a dona Joana que eu vou tomar algo oxidante, antioxidante, né? Então, por exemplo, existe uma tabela de ORP que mostra aquilo que é oxidável e aquilo que não é. Lembra da... Você já deve ter pegado alguma pilha? Pilha de controle remoto, que tinha uns inabres na ponta. Já viu? A gente mexe naquele trem e fica sem ficar... Aquilo é oxidação. Pegou oxigênio e oxidou. Está envelhecendo aquela região. A célula fica direto envelhecendo. Eu estou envelhecendo, está envelhecendo, todo mundo está envelhecendo por causa da oxidação. Tá? E isso é uma coisa bem complexa de explicar, tá? A oxidação tem a ver com a eletrosfera do átomo. Existe uma... Os elétrons ficam circulando ao redor do núcleo do átomo, dos prótons, dos neutros, e se deslocar de qualquer forma, já dá oxidação. Por isso, o antioxidante vai lá e faz com que esses elétrons voltem a circular direitinho ao redor do átomo. Isso aqui é complicado demais, mas só para o pessoal entender. Na base é isso aí. Na base é isso aqui. Então, por exemplo, tem coisa que é muito oxidante, envelhece muito. Existe uma tabela que parte do zero. De zero para baixo, antioxidante. De zero para cima, oxidante. Vamos mostrar algumas coisas oxidantes, depois eu mostro a água? Sim. Vamos lá, mostra a tabela, a segunda tabela que eu mandei aí, por favor. Que é essa aí. Hum. De zero para cima. O café é 150, mais ou menos. O café é oxidante. O café faz o que, então? Oxida o corpo. Envelhece. Envelhece. Ok. Então, é por isso que eu estou ficando bem velho. Não, vai envelhecendo muito, né? Ah, mas o café tem substâncias antioxidantes também. Mas que confusão, hein? Só que ele é feito numa água oxidante, que eu já vou mostrar aqui. A água oxida o próprio café. Que loucura, hein, cara? É, então ele é antioxidante cada água que você usou. Se tu tem uma água boa, antioxidante, aí já é um café que já com as propriedades antioxidantes do próprio café. Ok? E aí acaba sendo benéfico. Não, peraí. Peraí. Café nunca é benéfico. Café é passável. Não, existe um estudo que mostra o benefício do café fisiológico, só parcial. Ok. Põe um estudo um pouco sobre ele. A água engarrafada tem 250, né? Então ela envelhece 250. Mais do que o café? Mais do que o café. Aí tu pega uma água oxidada, faz um café, ferve esse café, enfim, né? Porque ali não é só café, né? Eu posso falar tudo, né? Não devo falar tudo. Pode, pode. É que a maioria dos cafés no Brasil, eles são... Não tem uma legislação 100% em cima disso tudo. O Brasil já está crescendo bastante nisso, mas é complicado. Tem muitos que têm cevada, muitos que têm milho. Pô, não posso falar essas coisas aqui no ar. Vamos lá. Mas nem todo, tá? Alguns aí eu não vou saber qual é. Você vai ter que ficar estudando. Não tem dúvida, né? Vamos lá. Agora a torneira. Essa aqui. 300 a 400 a média. Olha o refrigerante dele. Quer olhar? Não olha. Fecha o olho, cara. Fecha o olho. Você vai falar... Olha o refrigerante lá. Assim ou de 400? Ah, cara. Oxidante, né? Ácido e oxidante. Mas o refrigerante zero é melhor do que esse, né? Não, não. Peraí, peraí, peraí. Volta pra minha câmera aqui que isso é importante. Volta pra minha câmera. Então, olha. Eu fiz um estudo profundo sobre o refrigerante zero. E eu descobri uma coisa muito séria. Realmente ele é zero. Não tem nada que presta. Zero de tudo? Não, ele é zero de tudo. Ele entra nesse mesmo caminho. Toda bebida gasosa já oxida rápido. Já fica ácida rápido. E o refrigerante é uma violência. Cai por causa das drogas e também o açúcar que tem dentro dele, tá? Isso que não presta. Agora o que presta aqui, ó. A vitamina C. É anti-oxidante, ó. De zero a cem. Bota aquela S70 de oxidação. Frutas vermelhas, bota lá. Morango. Canberry. Goodberry. Goodberry. Jambolão. Tem que ver se falou do melhor também. Entra nesse também? Entra também. Jambolão. Eu sou vegetariano. Não quero que ninguém coma peixe, mas bota lá. O óleo de figo de bacalhau, eu sou obrigado a botar, né? Porque eu não como carne que eu vou ficar escondendo as coisas. Tem coisa que é boa. Tem coisa que é ruim. Eu nem que tá falando. Então, olha só. Chega quase 300 menos. Quanto menos, melhor. Certo. O pH ao contrário, né? Quanto menos, pior, né? Aqui, quanto menos, melhor, tá? Agora, tira da tabela aí, por favor. Depois a gente até pode voltar. Vem cá pra cá comigo. Eu tô quase em casa aqui. Eu tô olhando lá pra cima porque eu tô olhando uma tela ali. Agora nós vamos mostrar o poder de oxidação e de antioxidação das coisas. Lembra que a água era 400? Sim. A água da torneira. Essa aqui é a água da torneira. 350, 400, né? É. Então, essa água envelhece. Que é essa aqui, da torneira. Não sou eu que tô falando. É a tabela. E é o que eu vou mostrar. Eu vou colocar um dosador. Um dosador, não. Esse aqui não é dosador. Esse aqui é uma tintura de iodo 2%. Que é super oxidante. O iodo envelhece. Tanto é que tu coloca na tua ferida e ele mata. Mata o bicho. Porque envelhece. A água, por exemplo, da água termal é 5,5 de pH. Que não tem a ver com oxidação. Tem outra coisa. Então, essa água se tu passar no rosto, ela é um esfoliante. Ela rejuvenesce. Ok? Então, esse aqui é o oxidante. Vamos lá? Vamos lá. Tô oxidando essa água mais ainda. Ela já é. E eu tô botando pra moer. Que é o iodo. Eu vou botar um pouquinho mais de água. Dessa oxidante. E aí o médico, o nutricionista, mandou tu tomar antioxidante. Até sugere antioxidantes. Você tá envelhecendo muito, tá com muita ruga. Tá meio velho, né? Ou não quer envelhecer, vai usar o antioxidante. Agora eu vou pegar aqui uma vitamina C efervescente. Que a vitamina C, o que que é? Antioxidante. Bota a tabela lá pro pessoal ver o que eu tô falando. Olha lá. Antioxidante. Exatamente. De 0 a 100, bota um 70, não sei exatamente o qual. Agora eu vou pegar uma vitamina C, que é anti-oxidante. E vou colocar dentro de um copo que tá super oxidado. Pra ver se realmente é verdade. Vamos lá. Posso colocar? Vamos lá. Tem certeza? Vamos lá. Quero que a galera veja em casa como é que é esse negócio. Pode até puxar depois a câmera aqui. Tá reagindo aí. Caramba, rapaz. Tá deixando a água clara, hein? Não, vamos lá. Olha a mágica do negócio. Que loucura. Tá um pouquinho amarelinha, porque essa vitamina C é industrial, tem um corantezinho pra deixar ela assim, tá? Cor de laranja que não tem... Mas já fez muita coisa, hein? Loucura, né? Ou seja, se tomasse essa aí já ajudaria. Já ajudaria. Então...